Olá gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui atualizar vocês sobre o meu iPhone XR. Quero compartilhar também com vocês algumas coisas do meu iPhone, para quem sempre tem curiosidade de saber, eu comprei meu iPhone de vitrine, tá? Eu paguei na época, dois anos atrás, em 2022, tem dois anos que eu tenho meu iPhone, eu paguei na época no valor de 2.099. Para quem sempre me pergunta, às vezes, onde eu comprei, eu comprei no Castelo do iPhone, não é público, é aqui da minha região, e na época valeu super a pena, eu comprei meu celular. Na verdade, ele saiu assim no valor parcelado, eu acho que a vista, acho que toda vista tem um valor diferente do que parcelado, né? E eu comprei ele parcelado, então, obviamente, meu celular iria vir com um precinho um pouco maior. Gente, mas o meu telefone, ele está me atendendo super bem, a câmera está ok, está tudo perfeitinho, o carregamento dele está ok, a bateria dele, o único problema da bateria dele é que ele está 50%. Cheguei a comentar com vocês que eu estraguei meu telefone porque eu carreguei meu celular com o carregador de indução, então, isso reduziu muito a vida útil do meu celular. E ele também está atualizando, tá? Ele está na atualização do iOS 18, tá, gente? A gente está no iOS 17.7.1. Então, já está pedindo para atualizar o iOS 18, estou muito feliz porque, gente, às vezes a gente pensa assim, poxa, será que meu telefone vai atualizar ou não? Eu acredito que o iPhone XR, né, eu acho que essa daí, a última atualização dele em 2024, eu acredito que em 2025 ele não vai mais atualizar, porque do iPhone XR para o iPhone, a gente já está no iPhone 16, uma diferença muito grande, o iPhone ele está bem atualizado já, que é o iPhone 16, ele está bem avançado e ainda eu estou no iPhone XR, mas na verdade, gente, eu também tenho um iPhone 11, tá? Aí, para quem não sabe, eu tenho também um iPhone 11, então, é isso, gente, vou mostrar para vocês a minha atualização e as minhas organizações. Bora lá que eu vou explicar mais algumas coisinhas para vocês. Eu vou fazer uma atualizaçãozinha, eu vou dar uma organizada no meu celular, que está um pouquinho bagunçado, e vou gravar para vocês, porque vocês gostam desse tipo de vídeo. Desde já, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa muito like para mim e bora para o outro lado. Eu já quero deixar umas ideias aqui, mais ou menos, do que eu quero, então, eu sempre entro no Pinterest, gente. No Pinterest, gente, você tem várias opções de várias coisas que vocês podem colocar no celular de vocês, várias imagens bonitinhas, e o primeiro passo que eu faço é tirar uma ideia do que eu vou querer no meu telefone dessa vez. Aí, eu venho aqui e já deixo um monte de coisinha salva aqui na minha galeria, para eu poder ter uma noção, mais ou menos, do que eu quero. Eu quero fazer uma coisinha um pouco mais vibe rosinha, uma coisa mais clean, então, eu já vou separando, mais ou menos, alguns elementos aqui que eu sei que vai ficar legal na parte da minha atualização do meu celular. Selecionando algumas imagens, mais ou menos. E aqui, eu já tenho, para vocês poderem ter uma noção, tem umas ideias, mais ou menos, do que eu quero para o meu celular. Aí, eu vou deixando todinha as minhas ideias aqui. E bora lá, gente. Olha só, eu achei muito bonitinha essa imagem aqui. Eu achei a coisa mais linda, gente. É porque está com reflexo, mas está muito bonitinho. Eu achei isso aqui bem legal. Aí, gente, a gente vai salvando, mais ou menos, aquilo que a gente quer para o nosso iPhone. Então, é basicamente isso que eu vou salvando, como eu falei para vocês. E eu gosto muito de colocar, trabalhar alguns elementos para poder compor o meu celular e ficar bem mais bonitinho. Então, vamos lá. E aí, gente. 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 Não esquece de deixar o seu like aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.